Portanto, aqueles que invocam a tirania secular em contraponto à religião esperam que nos esqueçamos de duas coisas. A ligação entre as igrejas cristãs e o fascismo, e a capitulação das igrejas ao nacionalsocialismo. Essa afirmação não é somente minha, tem sido admitida pelas próprias autoridades religiosas. Sua pobre consciência acerca desse ponto é ilustrada por uma peça de má fé que ainda precisa ser combatida. Em sites religiosos, na internet, na propaganda religiosa, é possível deparar com uma declaração alegadamente feita por Albert Einstein, em 1940. Sendo amante da liberdade, quando a revolução chegou à Alemanha, busquei as universidades para defendê-la, sabendo que elas sempre se gabaram de sua devoção à causa da verdade. Mas não, as universidades imediatamente foram silenciadas. Então busquei os grandes editores de jornais cujos editoriais, inflamados em dias passados, haviam proclamado seu amor à liberdade. Mas eles, assim como as universidades, foram silenciados em poucas semanas. Apenas a igreja manteve-se abertamente no caminho da campanha de Hitler e de suprimir a verdade. Nunca tive qualquer interesse especial na igreja, Mas agora sinto grande afeto e admiração, porque a igreja sozinha teve a coragem e a persistência de defender a verdade intelectual e a liberdade moral. Sou obrigado a confessar que aquilo que antes eu desprezava, agora elogio sem reservas. Originalmente impressa na revista Time, sem qualquer fonte de referência verificável, essa suposta declaração foi uma vez citada numa transmissão em rede nacional pelo famoso clérigo e porta-voz católica americano Fulton Shane, e permanece em circulação. Como ressaltou o analista William Waterhouse, Finalmente, Waterhouse conseguiu encontrar uma carta inédita nos arquivos de Einstein em Jerusalém, na qual o velho, em 1947, queixava-se de uma vez ter feito um comentário elogiando alguns homens da igreja, não igrejas alemães que, desde então, vinha sendo exagerado, além de qualquer reconhecimento. Qualquer um que queira saber o que Einstein de fato disse naqueles primeiros dias da barbárie hitleriana, pode facilmente consultar. Por exemplo, Espero que em breve sobrevenham na Alemanha condições saudáveis e que no futuro seus grandes homens, como Kent e Goethe, não sejam meramente comemorados de vez em quando, mas que os princípios que ensinaram também prevaleçam na vida pública e na consciência geral. Fica bem claro, a partir disso, que ele punha sua fé, como sempre, na tradição iluminista. Aqueles que procuram interpretar erradamente o homem que nos deu uma teoria alternativa do cosmos, bem como aqueles que permaneceram em silêncio, ou pior, enquanto seus colegas judeus estavam sendo deportados e destruídos, traem as comichões de sua má consciência. Voltando para o estenilismo soviético e chinês, com seu exorbitante culto da personalidade e depravada diferença à vida e aos direitos humanos, não podemos esperar encontrar demasiada sobreposição com religiões pré-existentes. Por um motivo, a Igreja Ortodoxa Russa havia sido o principal suporte da autocracia cesarista, enquanto o próprio César era visto como o chefe formal da religião e algo um pouquinho mais que meramente humano. Na China, as igrejas cristãs eram esmagadoramente identificadas como concessões estrangeiras extraídas por poderes imperiais, que, para começo de conversa, estavam entre as principais causas da Revolução. Isso não serve para explicar ou desculpar a matança de padres e freiras e a profanação de igrejas, assim como não se deve desculpar a queima de igrejas e o assassinato do clero na Espanha durante a luta da República Espanhola contra o fascismo católico. Mas a longa associação de religião com o poder secular corrupto significava que a maioria das nações precisava passar por pelo menos uma fase anticlerical, desde Crowell, passando por Henrique VIII, até a Revolução Francesa e o ressurgimento, e nas condições de guerra e colapso alcançadas na Rússia e na China. Esses interlúdios foram excepcionalmente brutais. Eu poderia acrescentar, porém, que nenhum cristão sério deveria esperar pela restauração da religião, como era em qualquer um dos dois países. A igreja na Rússia era protetora da servidão e autora de pogroms anti-judaicos e, na China, os missionários, mercadores, avarentos e concessionários eram parceiros do crime. Lenin e Trotsky eram de certo ateus convictos que acreditavam que ilusões na religião podiam ser destruídas por atos de política e que, nesse meio tempo, as posses, obscenamente ricas da igreja, podiam ser expropriadas e nacionalizadas. Nas fileiras bolcheviques, assim como entre os jacobinos em 1792, havia também aqueles que vinham à Revolução como uma espécie de religião alternativa, ligada a mitos de redenção e messianismo. Para Joseph Stalin, que havia sido treinado para ser padre num seminário na Geórgia, a coisa toda era, em última análise, uma questão de poder. Quantas divisões ele, famosa e estupidamente, indagou tem o Papa? A resposta verdadeira ao seu rústico sarcasmo era Mais do que você pensa. Stalin, depois, repetiu pedantemente a rotina papal de fazer com que a ciência se conformasse ao dogma. Insistindo que o xamã e charlatão Trófim revelara a chave da genética e prometera colheitas extras de verduras especialmente inspiradas. Milhões de inocentes morreram de corrosivas dores internas como consequência dessa revelação. O César, a quem todas as coisas eram obedientemente entregues, cuidava, à medida que seu regime ia se tornando mais nacionalista e estatal, de manter pelo menos uma igreja títere capaz de atrelar seu apelo tradicional ao dele. Isso foi sobretudo verdade durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Internacional foi abandonada como hino russo e substituída pelo tipo de hino de propaganda que havia derrotado Bonaparte em 1812. Isso numa época em que voluntários de diversos estados fascistas europeus estavam invadindo o território russo sob a santa bandeira de uma cruzada contra o comunismo sem Deus. Numa negligenciada passagem de A Revolução dos Bichos, Orwell permitiu ao corvo Moisés, que havia muito o crocitante advogado de Um Céu Além do Azul, voltar para a fazenda e pregar as criaturas mais crédulas depois que Napoleão vencera Bola de Neve. Sua analogia com a manipulação da Igreja Ortodoxa Russa por Stalin foi, como sempre, exata. Os stanilistas poloneses pós-guerra tinham recorrido à mesma tática, legalizando uma organização de fachada católica chamada Paz Christi e dando a ela assentos no parlamento de Varsóvia, para a grande deleite dos comunistas católicos companheiros de viagem, como Graham Greene. A propaganda antirreligiosa da União Soviética era do tipo materialista mais banal. O memorial para Lenin com frequência tinha o vidro manchado, enquanto no Museu Oficial do Ateísmo havia o testemunho de um astronauta russo que afirmava não ter visto Deus nenhum no espaço. Essa idiotice espremia pelo menos tanto desprezo pelo crédulo caipira quanto por qualquer ícone religioso, como o grande laureado polonês formulou em seu clássico antitotalitário A Mente Cativa, publicado pela primeira vez em 1953. Conheci muitos cristãos poloneses, franceses, espanhóis que eram estritos stanilistas no campo da política, mas que mantinham certas reservas interiores, acreditando que Deus faria as correções uma vez que as sentenças sanguinárias do Todo-Poderoso da história fossem executadas. Eles forçavam seu raciocínio longe demais, argumentavam que a história se desenvolve segundo leis imutáveis que existem pela vontade de Deus. Uma dessas leis é a luta de classes. O século XX marca a vitória do proletariado, que é conduzido em sua luta pelo Partido Comunista. Stalin, o líder do Partido Comunista, cumpre a lei da história, ou, em outras palavras, ache pela vontade de Deus. Portanto, é preciso obedecê-lo. A humanidade pode se renovar apenas pelo padrão russo. É por isso que nenhum cristão pode se opor à ideia, cruel, é verdade, que criará um novo tipo de homem sobre todo o planeta. Tal raciocínio é muitas vezes usado por clérigos, que são instrumentos do Partido. Cristo é um homem novo. O homem novo é o homem soviético. Portanto, Cristo é o homem soviético. Disse Justiniano Marina, o patriarca romeno. Homens como Marina eram sem dúvida odiosos e patéticos, e odiosos e patéticos simultaneamente. Mas não eram piores, em princípio, que os inúmeros pactos feitos entre igreja e império, igreja e monarquia, igreja e fascismo, e igreja e Estado, todos eles justificados pela necessidade de os fiéis fazerem alianças temporais em nome de metas mais elevadas, rendendo-se ao mesmo tempo a César, palavra da qual César é derivada, mesmo que seja sem Deus. Um cientista político ou antropólogo teria pouca dificuldade em reconhecer o que os editores e colaboradores de The God That Failed puseram em prosa imortal. Os absolutistas comunistas não negam tanto a religião e sociedade, onde eles bem entendiam estarem saturadas de crença e superstição, quanto buscavam substituí-la. A solene elevação de líderes infalíveis que eram fonte de infindável generosidade e bênção, a busca permanente por heréges e sismáticos, a mumificação de líderes mortos como ícones e relíquias, os títricos espetáculos de julgamento que eliciavam confissões incríveis por meio de tortura. Nada disso era muito difícil de interpretar em termos tradicionais. Como também não era histeria durante tempos de peste e penúria, quando as autoridades empreendiam uma busca louca por qualquer culpado que não real. A grande Doris Lessing uma vez me contou que deixou o Partido Comunista quando descobriu que os inquisidores de Stalin haviam saqueado os museus da Ortodoxia Rússia e do Cesarismo e reempregado os antigos instrumentos de tortura. Tampouco a invocação de um futuro radiante cuja chegada um dia justificaria todos os crimes e dissolveria as dúvidas mesquinhas. Extra, ex lia, nulas, salus. Como costumava dizer a fé mais velha. Dentro da Revolução, qualquer coisa, como Fidel Castro fazia questão de observar. Fora da Revolução, nada. De fato, dentro da periferia de Castro desenvolveu-se uma bizarra mutação conhecida contraditoriamente como Teologia da Libertação, cujos padres e até mesmo alguns bispos adotavam liturgias alternativas, venerando a ridícula noção de que Jesus de Nazaré era, na verdade, um contribuinte socialista. Por uma combinação de bons e maus motivos, o arcebispo Romero de El Salvador era um homem de coragem e princípios, de uma maneira que alguns clérigos de comunidades de base nicaraguenses não eram. O papado incluiu isso como heresia. Quem dera pudesse ter condenado o fascismo e o nazismo no mesmo tom, sem hesitação nem ambiguidade. Em alguns pouquíssimos casos, tais como na Albânia, o comunismo tentou extirpar a religião completamente e proclamar um Estado inteiramente ateu. Isso só serviu para levar a cultos ainda mais extremados de seres humanos medíocres, tais como o ditador Enver Hoxha, e o batismo e cerimônias secretas que provavam a total alienação das pessoas comuns em relação ao regime. Não há nada no argumento secular moderno que chegue a insinuar qualquer banimento da observância religiosa. Sigmund Freud estava bastante correto ao descrever o impulso religioso em O Futuro de uma Ilusão, como essencialmente impossível de ser erradicado a menos que ou até que a espécie humana consiga vencer seu medo da morte e sua tendência ao pensar desejoso. Nenhuma dessas contingências parece provável. Tudo o que os totalitários têm demonstrado é que o impulso religioso, a necessidade de culto e adoração pode tomar formas ainda mais monstruosas se for reprimido. Isso não seria necessariamente um cumprimento para a nossa tendência de culto e adoração. Nos primeiros meses deste século fiz uma visita à Coreia do Norte, contido dentro de um hermético quadrilátero de território cercado ou por mar ou por fronteiras quase impenetráveis. É um país inteiramente entregue à adoração. Cada momento em que o cidadão, o súdito está desperto é consagrado a louvar o ser supremo e seu pai. Cada sala de aula ressoa a isso. Cada filme, ópera e peça é dedicada a isso. Cada transmissão de rádio e televisão é entregue a isso. E assim também em todos os livros, revistas e artigos de jornais. Todos os eventos esportivos e todos os locais de trabalho. Eu costumava me perguntar como seria ter que entoar eternos louvores. E agora sei. E tampouco o diabo está esquecido. O mal que nunca dorme de forasteiros e descrentes é rechaçado com perpétua vigilância, o que inclui momentos diários de ritual e local de trabalho, os quais é inculcado o ódio pelo outro. O estado norte-coreano nasceu mais ou menos na mesma época que foi publicado, em 1984. E poder-se ia quase acreditar que o santo pai do estado, Kim Il-sung, recebeu um exemplar do romance e perguntou se podia fazê-lo funcionar na prática. Todavia, e mesmo Orwell, ousaria ter dito que o nascimento do grande irmão foi acompanhado de presságios e sinais miraculosos, tais como pássaros saudando o glorioso acontecimento, cantando em palavras humanas. E tampouco o partido interno na pista número 1, Oceania, gastou bilhões de escassos dólares em uma época de terrível privação para provar que o ridículo mamífero Kim Il-sung e seu patético filho, mamífero Kim Jong-un eram duas encarnações da mesma pessoa. Nessa versão da heresia ariana tão condenada por Atanásio, a Coreia do Norte é única em ter um morto como chefe de estado, Kim Jong-un. É o chefe do partido do exército, mas a presidência é exercida perpetuamente por seu falecido pai. O que faz o país uma necrocracia ou mausolocracia, bem como um regime ao qual falta apenas uma figura para completar uma trindade. O pós-vida não é mencionado na Coreia do Norte, porque a ideia de uma deserção, em qualquer sentido, é fortemente desencorajada, mas para evitar que não se alegue que os dois Kim continuarão a dominar você depois que estiver morto. Estudiosos do assunto podem ver facilmente aquilo que temos na Coreia do Norte não é tanto uma forma extrema de comunismo. O termo mal é mencionado em meio às tempestades da devoção estática, mas uma forma deslocada e refinada de confucionismo e culto ancestral. Quando deixei a Coreia do Norte, o que fiz com um misto de alívio, ultraje e pena, uma sensação tão forte que ainda hoje posso revivê-la, eu estava saindo de um estado totalitário e também religioso. Desde então, conversei com muitas das corajosas pessoas que estão tentando minar esse sistema atroz, de dentro e de fora. Admito imediatamente que alguns desses opositores mais corajosos são fundamentalistas cristãos anticomunistas. Um desses bravos homens concedeu-me uma entrevista há não muito tempo na qual foi honesto o suficiente para dizer que teve dificuldade de pregar a ideia de um salvador aos poucos semifamintos e aterrorizados que tinham conseguido escapar do estado prisão. Toda a ideia de um redentor infalível e todopoderoso, diziam eles, lhe soava um tanto familiar. Uma tigela de arroz e alguma exposição a uma cultura mais ampla e um pouco de alívio do medonho ruído do entusiasmo compulsório era o máximo que eles podiam pedir por enquanto. Aqueles que são afortunados o bastante para chegar até a Coreia do Sul ou aos Estados Unidos podem, de repente, se ver confrontados com outro messias. O pássaro de gaiola e sonegador fiscal Sun Myung Moon, chefe em contexto da Igreja da Unificação e principal doador para a extrema-direita nos Estados Unidos, é um dos patronos da balbúrdia do design inteligente. Uma figura de liderança desse assim chamado movimento, um homem que nunca deixa de conceder ao seu Deus humano um apropriado nome de pai, é Jonathan Wells, autor da risível diatribe antirevolucionista intitulada The Icons of Evolution. Nas tocantes palavras do próprio Wells, as palavras do pai, meus estudos e minhas orações me convenceram de que eu deveria decidir minha vida a destruir o darwinismo, exatamente como muitos dos meus colegas unificacionistas já dedicaram suas vidas a destruir o marxismo. Quando o pai me escolheu, junto com uma dúzia de outros graduados do seminário, para entrar num programa de doutorado em 1978, saldei a oportunidade de fazer a batalha. O livro do Sr. Wells não chega a merecer sequer uma nota de rodapé na história dos disparates, mas, tendo visto a paternidade em ação em ambas as Coreias, tenho uma ideia de como era o aspecto e a sensação de Burned Over the Strict em Nova York, quando os crentes tinham tudo à sua maneira. A religião, mesmo na sua forma mais branda, precisa admitir que o que ela propõe é uma solução total, na qual a fé deve ser em alguma medida cega e na qual os aspectos da vida privada e pública devem se submeter a uma permanente supervisão superior. Essa constante vigilância e contínua sujeição, geralmente reforçadas pelo medo na forma de infinitas represálias, invariavelmente nos traz à tona as melhores características dos mamíferos. Com toda certeza, é verdade que a emancipação da religião também nem sempre produz o melhor mamífero. Tomando dois exemplos salientes, um dos maiores e mais esclarecedores cientistas do século XX, J. D. Bernal, foi um objeto entusiasta de Stalin e passou grande parte da vida defendendo os crimes de seu líder, H. L. Mekken. Um dos melhores satíricos da religião era simpático demais a Nietzsche e advogava uma forma de darwinismo social que incluía eugenia e desprezo pelos fracos e enfermos e também tinha um fraco por Adolf Hitler e escreveu uma resenha imperdoavelmente indulgente sobre o Mann Kepfen. O humanismo tem muitos crimes pelos quais se desculpar, mas pode desculpar-se por eles e também corrigi-los em seus próprios termos e sem ter de abalar ou questionar a base de qualquer sistema inalterável de crenças. Sistemas totalitários, qualquer que seja a forma exterior que assumam, são fundamentalistas e, como agora diríamos, baseados na fé. O seu magistral exame do fenômeno do totalitarismo, Hannah Arendt não estava sendo uma mera tribalista quando deu um lugar especial ao antissemitismo. A ideia de que um grupo de pessoas seja definido como nação ou religião pudesse ser condenado para todo o sempre sem possibilidade de recurso era e é essencialmente totalitária. É horrivelmente fascinante que Hitler tenha começado sendo propagador desse demente preconceito e que Stalin tenha terminado sendo tanto vítima quanto advogado dele. Mas o vírus foi mantido vivo durante séculos pela religião. Santo Agostinho apreciou de forma positiva o mito do judeu errante e o exílio dos judeus em geral como prova da justiça divina. Os judeus ortodoxos não são aqui desprovidos de culpa. Alegando serem escolhidos numa aliança especial exclusiva com o Todo-Poderoso provocaram o ódio e a desconfiança e evidenciaram sua própria forma de racismo. No entanto foram acima de tudo judeus seculares que foram e são odiados pelos totalitários de modo que não precisa surgir aqui a questão de culpar a vítima. A ordem dos jesuítas até mesmo no século XX recusava-se por estatuto admitir um homem a menos que pudesse provar que não tinha sangue judeu por algumas gerações. O Vaticano pregava que todos os judeus herdaram a responsabilidade pelo deicídio. A igreja francesa incitou a turba contra Dreyfus e os intelectuais. O Islã jamais perdoou os judeus por terem conhecido Maomé e decidido que ele não era um mensageiro autêntico. Ao enfatizar tribo e dinastia e providência racial nos seus livros sagrados, a religião precisa aceitar a responsabilidade por transmitir uma das ilusões mais primitivas da humanidade ao longo das gerações. A ligação entre religião, racismo e totalitarismo também é encontrada na outra odiosa ditadura do século XX, o Vio Sistema de Apartheid na África do Sul. Não se tratava apenas da ideologia de uma tribo que falava holandês voltada a extorquir trabalho forçado de povos com diferentes tons de pigmentação. Era também uma forma de calvinismo na prática. A igreja reformada holandesa pregava como dogma que negros e brancos eram proibidos biblicamente de se misturar, muito menos de coexistir em termos de igualdade. O racismo é totalitário por definição. Ele marca a vítima perpetuamente e ele nega o direito de sequer um traço de dignidade ou privacidade, até mesmo o direito elementar de fazer amor, casar ou gerar filhos com a pessoa amada da tribo errada, sem ter o amor anulado pela lei. E essa era a vida de milhões que habitavam o ocidente cristão. nos nossos próprios tempos. O Partido Nacional Governante, que também era fortemente infectado de antissemitismo e ficar do lado nazista na Segunda Guerra Mundial, calcava-se nos desvarios do púlpito para justificar seu próprio mito de sangue de um ex do Boer, que concedia direitos exclusivos numa terra prometida. Como resultado, uma permutação africâner do sionismo criou um estado retrógrado e despótico, no qual os direitos de todos os outros povos foram abolidos e no qual, por fim, a sobrevivência dos próprios africâneres era ameaçada por corrupção, caos e brutalidade. A essa altura, os bovinos anciãos da igreja tiveram uma revelação que permitiu o abandono gradual do apartheid. Mas isso não pôde jamais permitir o perdão pelo mal que a religião fez enquanto era forte o bastante para fazê-lo. Cabe o crédito a muitos cristãos e judeus seculares e a muitos militantes, ateus e agnósticos do Congresso Nacional Africano que a sociedade sul-africana tenha sido salva da completa implosão da barbárie. O último século assistiu a muitas outras improvisações sobre a velha ideia de uma ditadura que pudesse tomar conta de mais do que problemas meramente seculares e cotidianos. Essas atitudes variaram de ligeiramente ofensivas e insultuosas como a igreja ortodoxa grega batizando a junta militar usurpadora de 1967 com suas viseiras e capacetes de aço como uma Grécia para gregos cristãos. Até a escravizadora Ângica do Kemmer Vermelho no Camboja que buscava autoridade em templos e lendas pré-históricos. Às vezes amigo e às vezes rival o já mencionado rei Siranouk que conseguiu um refúgio de playboy sobre a proteção dos estalinistas chineses também era adepto de ser um rei deus quando lhe convinha. No meio deles está o chá do Irã que alegava ser a sombra de Deus bem como a luz dos arianos e que reprimiu a oposição secular teve o extremo cuidado de ser representado como guardião dos santuários chiítas. Sua megalomania foi sucedida por uma de suas primas próximas a heresia Komeinista do Velayet ou controle total da sociedade pelos mulás que também mostram o seu falecido líder como seu fundador afirmando que suas sagradas palavras jamais podem ser rescindidas. Na ponta extrema pode ser encontrado o puritanismo primitivo do Talibã que se dedicou a descobrir novas coisas para proibir tudo desde música a papel reciclado que poderia conter uma minúscula mancha de polpa de um corão descartado e novos métodos de punição enterrar vivos os homossexuais. A alternativa a esses fenômenos grotescos não é a quimera da ditadura secular mas a defesa do pluralismo secular e do direito de não acreditar ou ser obrigada a acreditar. Essa defesa tornou-se agora uma responsabilidade urgente e inescapável uma questão de sobrevivência.